Eu sei que teve uma ou outra kill ali que eu pinei e tal, mas não é foda-se, é do jogo mesmo, é oportunidade de jogo, round, não muda nada não. Ontem deitei 2 jogos, 30 bonecos, 35, 40. Cês ligam muito pra frag, velho, a diferença é que eu tô jogando de suporte, rapaziada. Hoje eu tava de manhã vendo, o saci matou 6, pô. Bora, bora, tem pisca e tem truco. E tava jogando a dele, fazendo a dele. O jogo tá quase que o boi tava matando 6. Cês ligam muito pra frag, rapaziada. Cês são muito... Eu não ligo pra isso aí não, velho. Eu vou jogar entre o meio e o aranda. Johnny, valeu pelos 6 meses, tamo junto. A gente não tá perdendo porque eu não matei um, dois bonecos. Tá, rapaziada? Só pra galera... Abre os olhos, tá? Não tão perdendo porque eu não matei um, dois bonecos. Tão perdendo porque a gente tá levando o pau mesmo. E rápido, SPA, caindo a Raze. Não, só o caindo, só o caindo. Você pode lockar 5 objetivos, 5 objetivos, Bianco é um...